Quem te olha pensa que está tudo bem Só Deus sabe a prova que estás passando Um sorriso no seu rosto é só pra disfarçar Quantas vezes o Senhor te viu chorando Essa angústia que te toma conta do teu coração Nesta prova, nessa guerra, você se cansou Você não está sozinho nesta guerra, meu irmão Porque o Senhor nunca te abandonou Fica firme na batalha, meu irmão Que o Senhor dará vitória em suas mãos Fica firme na batalha, guerreiro do Senhor Nesta prova, Deus te fará o vencedor Esta angústia que te toma conta do teu coração Nesta prova, nesta guerra, você se cansou Você não está sozinho nesta guerra, meu irmão Porque o Senhor nunca te abandonou Fica firme na batalha, meu irmão E o Senhor dará vitória em suas mãos Fica firme na batalha, guerreiro do Senhor Fica firme na batalha, guerreiro do Senhor Nesta prova, Deus te fará o vencedor Fica firme na batalha, guerreiro do Senhor Nesta prova, Deus te fará o vencedor Fica firme na batalha, guerreiro do Senhor Obrigado.